Eu não estou interessada em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto, ouba-roba ou melodia Para acompanhar vocês, sonhos matinais Eu não estou interessada em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é experiência por coisas reais Um preto pobre, um estudante, uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro Os humilhados do parque com seus jornais Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai no oitavo andar E a solidão das pessoas dessas capitais A violência da noite, o movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra é demais Grava as espinhas no rosto, rock, 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 play, baby Doze jovens coloridos, dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Mas eu não estou interessada em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais